Música Olá pessoal, bem vindo a mais um capítulo, mais um dia, mais um episódio do nosso reality Bora Voar Hoje o dia foi sensacional, muito bom, a gente começou o nosso treinamento, o nosso curso Várias etapas lá das pessoas fazendo o curso No final do dia a chuva acabou pegando a gente, não deu pra gente continuar Mas o que a gente fez hoje de dia foi muito legal A gente já tá separando as imagens aqui pra colocar o melhor do dia, tem muito conteúdo É assim, 5 alunos trabalhando, tu vai imaginar a quantidade de conteúdo Todo mundo fazendo treinamento de vela, com motor, a gente fez bastante coisa Então eu quero convidar vocês pra assistir todo o conteúdo do dia de hoje Não esquecendo que amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais E se você tá chegando nesse vídeo agora, primeira vez Esse vídeo faz parte de um conteúdo que a gente vai colocar um reality Que tá acontecendo com 5 alunos, a formação completa de curso de piloto de paramotor Se você pretende ser um piloto de paramotor, você tá no lugar certo Assiste esse vídeo e os outros, se inscreve lá no canal, ativa o sininho Faz todas aquelas coisas lá pra você ver o nosso conteúdo Além de todas as aulas teóricas que já estão disponíveis no canal Um carro tão curte aí, as edições a gente tá preparando aqui com bastante carinho pra mostrar pra vocês E é isso aí, beleza? Valeu, bora voar! E aí 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 Música 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 Música